Vamos ao sorteio da Kina Concurso 5.348 com o prêmio na faixa principal de 692.990 reais e 34 centavos. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Apostas em mãos, boa sorte para você que apostou. Vamos começar. Bolas posicionadas, a hora é agora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começou o sorteio da Kina. Bola cinza número 78. Cinza 78. Na Kina você ganha acertando dois, três, quatro ou cinco números. Boa sorte. Bola verde número 53. Verde 53. Já acompanhamos o sorteio da lotofaixa, o primeiro sorteio da noite. Agora o sorteio da Kina, o último desta segunda-feira. Bola azul número 55. Azul 55. Este prêmio pode sair para você hoje. 692.990 reais e 34 centavos na faixa principal da Kina. Bola laranja número 39. Laranja 39. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. O quinto e último número está na tela. Bola cinza número 58. Cinza 58. Vamos confirmar as cinco dezenas sorteadas no concurso 5.348 da Kina. Confira comigo. 78, 53, 55, 39 e 58. Os auditores confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Sorteio da Kina realizado, validado. E aí a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras, se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br Loterias.caixa.gov.br